Fala aí pessoal, tudo legal? Diminor aqui e bora prosseguir com a nossa série de Resident Evil Remake Onde a gente veio parar na residência, só que eu tava pensando, a gente pode voltar lá pra explorar Porque certamente deve ter alguma forma de pegar aquele lança-chamas, tá? Então, eu tava vendo na edição do vídeo e fiquei tipo, cara, eu peguei um lança-chamas estragado, talvez dê pra trocar Eu só não lembro se tranca a porta, se isso é possível, porque eu acho que a porta se pá, fica trancada E daí não tem como levar o lança-chamas quebrado pra onde tava o lança-chamas funcionando O que funcionava, entendeu? Então, eu acho que eu vou tentar fazer isso Cara, mosquito de... não, não, tá de sacanagem, não é possível isso, cara Você só aparece quando eu começo a gravar No vídeo de God of War eu até falei mais disso Tem uns mosquitos, tipo, parece ser um mosquito, tá ligado? Não, vários mosquitos Ó, o cachorrinho tava dormindo Dá pra lá Ui! Pera aí, cachorro Poxa vida, faz a boa E é que eu tinha esquecido o caminho, pô Caraca, fui pra cuidado Ah, eu já devia tacar a vida ruim, não é possível Esse cachorro não dá tanto dano assim Bom, beleza, passando aqui onde a gente usou aquela manivela sextavada Sextava... eu nunca ouvi esse termo antes Falaram nos comentários que é até que normal Mas eu nunca tinha ouvido Eu já ouvi chave estrela, serve? Ó, eu acho que essa daqui é a funcional Não vou pegar ela Cara, esse cenário aqui é muito legal, né? É muito legal esse cenário Pera aí, aqui tem alguma coisa? Não Eu acho que eu voltei A câmera às vezes me quebra Deixa eu ver Eu voltei É Mas é, olha só como é que dessa posição da câmera Não parece que é outra porta que a gente tem que ir Agora quando você chega aqui, ó Você vê que é essa porta mesmo É meio bugado isso aqui Os cachotos aqui não tem nada Tem uns corpos presos ali, ó a impressão Esse segundo aqui parece muito um corpo, ó Envolvido na teia Que da hora Pô, já tô voltando Como eu errei o caminho logo de cara, tá? Eu prossegui lá pra frente Sendo que na verdade era pra cá Parecia até ser simples chegar lá no lança-chama Só que Pelo visto não é não Porque olha só Aquele elevador ali Tá vendo a caixa de item? Tem uma areazinha vermelha ali Aqui dali seria o elevador, né? Que leva a gente pro lugar certo Que é aí Que é onde tem aquela A Jéssica e a Lisa Atrás da gente e tudo mais Só que Não tem caminho dali pra lá Sem aquele elevador Porque ele já desceu Então não tem como mandar ele subir de novo Pelo que eu vi Então complicou A gente vai ter que ir lá na casa da Lisa E Jéssica E vocês entenderam Porque as duas são juntas e tal Porque a mãe dela com ela Agora eu entendi um pouco melhor a carta E daí a gente vai ter que entrar por lá Pegar a lança-chamas E eu não sei se tem caminho direto Pro outro lugar Se aquele elevador vai funcionar Se não A gente vai ter que dar toda a volta de novo Então vai demorar um pouquinho Tá? Mas eu vou fazer esse processo aí Eu acho que ter um lança-chamas Vale a pena No fim das contas Só tem que dar um olé em zumbis Olé Olé Olé, seu maldito Por que que tu não ataca, velho? Ah Chatão o senhor, hein Tá, está então o buraco Onde está a Lisa e a Jéssica A Lisa, se não me engano, é a menina E a Jéssica é a mãe dela, né? Pelo que eu me lembre Posso estar errado também Me corrijam nos comentários aí Mas agora a gente vai pegar finalmente a Shot Oh, a Shot Ah Paradinha lá Lança-chamas Será que é forte a lança-chamas contra os Hunters? Espero muito que seja Se é que dá pra pegar, né? Ainda estou na dúvida Tipo, eu acho muito difícil o jogo colocar uma arma que não ia ser usada Só que Sei lá, isso aqui é Resident Evil Remake Onde tudo é Uma bagunça Isso não é mais necessário Então deixa eu pegar Eu não posso pegar Eu vim até aqui à toa, cara Nossa, que bosta Ai, mal Nossa, mas tomei ali uma Ó, já peguei uma thumbnail melhor do que no outro vídeo Tem vídeo desse jogo que é muito difícil fazer thumbnail Sério? Ah, será que eu tenho que ativar isso aqui? Não, não é mais necessário também Que não vai Que susto, mulher Dá pra variar um pouco Eu tô super perdido aqui Pô, então eu vou ter que voltar lá naquela lança-chamas E eu vou tentar colocar alguma outra arma Eu tenho duas Shotguns Dá pra eu tentar colocar uma Shotgun lá Tá quebrado Caraca, não dá realmente pra voltar Eu vou ter que dar toda a volta Sendo bem sincero, eu vou restartar o jogo, tá? Porque até agora isso aqui tudo foi em vão Eu já tô aqui já há 23 minutos Vocês vão ver isso aí bem rápido Porque eu vou dar aquela ditadinha no vídeo top Passando aqui pelo portão já é o caminho já Errei, molecão E dessa vez eu não tomei dano pra cachorro Da outra vez eu tomei dano pra esse cachorro Daí eu já fiquei no caution É, eu acho que vou colocar isso aí no vídeo, né? Aí, ó Vamos pegar Não, equipar não Não dá nem pra usar, tá ligado? Ó, vamos tentar usar na moralzinha Você vai acertar o lança-chamas Tá ligado? Ele já pede diretamente o lança-chamas, ó E não tem como colocar ele, não O único jeito é esse É um lança-chamas a menos no jogo Tivesse pelo menos como voltar aquele elevador Eu conseguiria pegar aqui Dá toda a volta Eu sairia lá na frente E poderia levar Essa lança-chamas aqui Talvez quando eu peguei o quebrado Era pra eu vir e colocar aqui E como eu não fiz isso aí antes Eu já meio que perdi a oportunidade Triste? Triste? Porque agora eu fiquei na curiosidade Pra saber se eu teria um lança-chamas ou não Quem manjar mais do jogo E quiser deixar aí nos comentários A não ser que seja um spoiler Daí, deixa pra lá Que a gente vai descobrir no decorrer do jogo, tá? Mas, beleza, então Tentei pegar a lança-chamas Não deu Vamos prosseguir no jogo Eu já tô cálchon Já tô com a vida amarelinha Por isso que eu tomei dano daquele cachorro E já quase morri E agora o nosso objetivo é na mansão Bom, beleza Se não me engano é bem atrás dessa porta Que a gente já vai tá Tipo, na mansão, né? Considerando assim Isso mesmo A gente tem que pegar essa pecinha agora Objeto de pedra e metal Show E esse aqui já vem com a... Com a borda, né? Que era bem o que a gente queria Agora Vamos andar Armados Porque eu sei que vai precisar, né? Porque a gente vai precisar, né? Ah! Ah! Que susto, filho da mãe Olha, eu vou te matar, meu queridão Porque eu não quero ficar Tendo problemas contigo, entendeu? Três balinhas de shot E eu podia ter arriscado Dar umas de pistola nele, mas Tudo bem Bom, deixa eu ver o que eu posso fazer agora Bom, eu vou ter que pegar o outro brasão O outro emblema E daí a gente já tá liberado pra ir lá no fundo da mansão Cara, eu tô com medo daquela porta Nossa, esse rol da mansão ficou mais bonito Com o mod, né? Ó, aquele quadro ali em cima Se liga Tô bem mais detalhadinho Vamos lá Atar a porta que eu tava com medo até agora Os dois emblemas se encaixam perfeitamente na porta Abrir? O jogo até pergunta se tu quer abrir a porta, velho Nossa, mano Olha esse lugar, velho Bom, como eu tava falando Minha vida tá no cálcio Mas como o Chris é mais tanque Eu acho que ele aguenta de boa É uma antiga máquina de escrever Se eu tivesse uma fita de... Cara, o jogo já tá deixando eu salvar aqui, velho Eu devia ter vindo de magno, vai Eu devia ter pelo menos salvado o jogo Ó, caixa... Caixa de munição aqui, velho Pô, já vou pegar magno Pega magno Pega erva Sei lá Ah, é isso aí Não tem muito mais o que levar Cara, deixa eu até equipar a magno Quero saber, velho Eu tô muito nervoso, cara Olha esse lugar, cara Que cenário legal Mano, quem é que acendeu essas velas? Vou até descer devagarzinho Eu não tô com pressa Tá, uma escada Só isso O Chris sabe que não é uma boa ideia Eu sei que não é uma boa ideia Sofia Você de novo, minha querida Ah, eu tenho que fazer alguma coisa, não tenho? Não dá pra fazer nada aqui Uma mensagem foi esculpida no sarcófago Quando a maldição das correntes for desfeita O caminho para a verdade aparecerá Meu Deus, ela pula Eu tenho que empurrar alguma coisa Eu não tenho Eu tenho que empurrar isso aqui pra fora Meu Deus do céu, ela veio pra perto de mim Maldita Olha, agora eu tô quase morrendo, moça Calma Eu acho que eu aguento mais um tapa, tá? O Chris foi embora O Wesker foi embora O Wesker foi embora Nossa, que cruzão, velho Aproveita que ela tá travadinha ali Espera aí, moça Isso, ataca aí Vai bem lento assim Vai lá Olha, se eu não morri Eu tô bem quase Sabia que eu aguentava mais um tapa Nossa, cara, que legal Então ela só queria pegar a mãe dela A mãe dela tava aqui no caixão Que massa Legal essa história a mais aí E ela era meio que mortal, né? Então Realmente não adiantava ficar atirando nela Só que o Wesker é cruzão, velho Não pensou duas vezes em fugir Pera Ah, a gente veio pra aquela parte lá do cantinho Que eu tava na dúvida Uma grande porta de ferro E não está abrindo Então vamos lá Vamos dar uma checada O que é isso? Uma abertura circular Um emblema em forma de águia Esculpida no interior Tá, a gente tem já Essas peças Eu só preciso de um baú Aqui, mais um aqui Puzi, eu vou ter que voltar tudo pra pegar lá no baú? Ah, que vacilo Achei que era o tipo de cenário que a gente não voltava, tá ligado? Que era jogo rápido Ainda bem que o jogo coloca um baúzinho aqui Eu vim todo preparado com uma magna Imagina só se eu tiro de magna na Sofia E na Lisa Sofia? Jéssica? Nossa senhora De onde é que eu tirei Sofia? Eu voltei a assistir The Walking Dead Eu tô assistindo The Walking Dead de novo Que minha namorada nunca viu Daí Tem a Sofia, né? A filha da Carol Deixa eu guardar aqui Nossa, falando isso aí Esse magnum lembra bastante o... A magnum do Rick, né? Legal Bom, beleza Deixa eu só pegar aqui a medalha do lobo E a medalha da águia Show de bola Agora a gente volta tudo Que coisa mais linda Aquela ceninha da porta maravilhosa Que a gente tanto ama, não é mesmo? É o momento que a gente troca ideia Que eu falo pra você Deixar o like no vídeo se for possível Se estiver gostando da série Eu sinto mais como se vocês estivessem realmente se interessando pela série Porque eu tô achando do caralho esse joguinho Eu coloquei em lugar certo? É esse mesmo Leão, leão Foi no chute, tá? Mas foi o... O certo E aqui o da águia O cutscene 4K, velho Eu tava pensando que ia rolar alguma coisa com o portão ali fora Aqui, ó E não Ele não abriu Fez foi abrir uma passagem secreta do mal aqui Eu acho que tem como a gente enfrentar a Jéssica muito antes, né? E depois a pessoa vai lá e checa o restante das salas do Elmo Pra pegar os bagulhetes ali Usar o elevador? Claro, meu querido A gente vai descer de novo, velho Caramba, eu não aguento mais ficar debaixo da terra Eu sei que tá de noite, mas eu quero a luz da lua Eu tô com medo Imagino que não vai ter zumbi aqui, mas é estranho sempre estar em um lugar Um enorme fosso de elevador Parece ser também algum tipo de tank de armazenamento De água Tá bom Aqui não abre, né? A placa diz Não abrir se não houver emergência de primeira classe Emergência de primeira classe Imagino todo mundo fugindo de terno, gravata, um charutinho Aquele oclinho, hein? Eu sou retardado Eu nunca falei que eu... Era normal Cara, olha essa trilha sonora Cara, olha essa trilha sonora Que badass, velho Bom, já deixa eu pegar essa Incredible Beleza, vem pra cá E é isso aí Tomara que o jogo comece a me dar mais... Mais munição de shotgun Porque eu torrei tudo nesses hunter aí E eu não tenho culpa, tá? Era só pra dificultar um pouquinho mais o jogo Caraca, eu gostei muito da trilha sonora Será que tinha alguma coisa pra checar ali atrás e eu não chequei? Acho que não Eita, vai ter zumbi Vai ter zumbi Vamos voltar Vai ter zumbi E a gente certamente vai ter que passar algumas vezes nessa área Cara, esse jogo é longo pra caralho, né? Meu Deus do céu O que não é ruim? Eu voltei pra pegar o cantinho Porque como tem a parada de anti-carozene A gente sabe que vai ter zumbi, né? Uma mesa de operação colocada contra a parede Não há nada especial sobre ela Me lembrou mais uma vez do Walking Dead Olha aí, zumbizão Toma Tá bem, meu querido Tá Tu já tava podre Não é possível Não Ah Ele é doutor, mano A gente tá no laboratório Aquele tiro na cabeça bem dado Que delicinha, hein? O ervinho a gente pega daqui a pouco Esse aqui já não tava podre, não Esse aqui tava bem Ah, morreu Beleza Não é necessário usar isso agora? Ué Ah, agora foi Ele não tinha morrido 100% ainda Tava muito molhado, zumbi Tinha que esperar secar um pouquinho Bom, aproveitar que ali atrás tem um baú Adoro a parte que tem baú de falso acesso, velho Que delícia isso, velho Tem, já guarda as duas ervas E eu ando só com aquela erva que tá ali, entendeu? Não vou deixando item no inventário Olha, até agora Gostei demais do cenário, mano Não sei se aqui era bem um laboratório Eles tem roupa de doutor, assim De cientista Imagino que sim, né? Legal, né? Tipo, atenção até no reflexo da água E é um reflexo melhor do que muito jogo que tem espelho por aí Bonito, bonito Ai, tem caminho aqui também Meu Deus do céu Achei que era só uma parede Bom, vou matar os zumbis Porque não tem motivo pra eu deixar eles vivos Eu sou zumbifóbico Não Ops Como que ele dá? Ah, foi na cabeça, mas não Ah, ele tá vivo Ó, tem vezes que você mira pra cima e não vai na cabeça É frustrante isso Agora morreu Tacar foguinho nele Eu podia ter matado esse daqui em cima do outro E daí eu tacava só um fogo Mas dá nada Vamos encher aqui já Afinal ainda há bastante querosine Vou dar aquela recarregada Bom, beleza Temos caminho pra baixo Só vai pegar o disco MO Mais um disco, velho Mas só ocupa espaço esse troço Parte da mesa parece estar coberta por algum tipo de ácido Hum Eu vou ter que voltar lá no balde novo Pra guardar esse troço, entendeu? O inventário do Chris não é lá dos melhores Já estou de volta Guardei só o disco MO mesmo Eu vou levar o restante das coisas Está trancada eletronicamente Tá vendo? A gente faz a energia voltar do lugar Pra se lascar depois É triste isso Tem alguma coisa pra fazer aqui Portão style, né? Opa Nossa, achei que ele tinha morrido com um tiro só Meu Deus, dois Oh, dois não Oh, cara Você bem que podia ter que Explodir da sua cabeça, né? Vem um pouquinho mais pra cá só Eu quero te matar em cima desse outro aqui Se não for pedir demais Isso Morreu? Olha, eu acho que morreu Será que queimou os dois? Espero que sim Deixa eu ver Queimou os dois Que da hora Deixa eu ver É, não dá pra usar Beleza Cara, eu até que me acostumei bem com essa câmera Só que as vezes os caras colocam uma câmera tão nada a ver Que é difícil até Uma mesa de operação largada Que é difícil até saber o que tem que fazer Meu Deus Agora complicou a vida É muita porta pra minha cabecinha Ah, a gente deu É um círculo Ah, peraí A gente veio dessa, né? E aqui é uma porta a mais Vou ter que checar uma por uma Eu não sou muito bom de lembrar das portas Ainda mais quando elas abrem Eu queria que elas não abrissem É tão satisfatório você chegar numa porta e ver lá Tipo, ah, não abre Olha o tanto de porta, velho A porta que a gente chegou Uma porta A gente anda mais um pouquinho Outra porta E mais uma porta As alavancas para abrir as fechaduras das portas Você precisa destravar os bloqueios das alavancas Trancado Pelo menos estão trancados Pra depois, que bom Ah, isso aqui abre O que que tá se passando na minha cabeça? Eu deixei três portas pra trás Mais duas Mais uma Ah, eu preciso de uma radiografia Sensacional Um espaço pra colocar uma radiografia Pra colocar aqui Não tem espaço pra colocar radiografia? Eu não tenho conhecimento suficiente pra pegar um spot Mas eu tenho conhecimento Pra entender de radiografia Algum rabiscado no bloco de notas Para usar a porta eletrônica Coloque as iniciais em ordem alfabética Alex Beckett Que seria o primeiro Ed Fischer Ah, o CDFG Ah, tá certo já Ah, é Ah, tá Falta esse aqui E Gale Sei lá das quantas E quando eu pego esse troço Trava Eu fico travada Não posso me mexer Seu nome é aqui Gale Roland Tá, então tem Eida Esse primeiro aqui é o da Eida? Não Algum tipo de interruptor Pressionar ou não? Ai, eu não posso carregar mais item, cara Carta de um pesquisador Minha querida Eida No momento em que você ler essa carta Eu já não serei mais a pessoa que você um dia conheceu Os resultados de meu exame saíram hoje E como eu suspeitava, não deram positivos Nossa, pegou a corona Eu sinto que estou à beira de perder a razão Só de pensar no meu destino Eu daria tudo pra não me tornar um deles Até onde eu sei, você não está infectada Sinceramente, espero que as coisas não cheguem a um ponto desesperador Mas se você for a última pessoa viva Quero que pegue o material da sala de dados visuais Então, ative o sistema de autodestruição da sala de controle E fuja daqui Por favor, faça tudo o que estiver ao seu alcance Faça tudo o que estiver ao seu alcance Para tornar público este acidente Se tudo estiver funcionando normalmente Se tudo estiver funcionando Normalmente você conseguirá abrir as trancas usando o sistema de segurança Eu configurei o terminal na pequena sala de segurança Para que você possa entrar no sistema usando o meu nome E o seu como senha Você precisará de uma outra senha Para se trancar a fechadura do nível 2 do subsolo Onde a sala de dados visuais está localizada Como medida de segurança Eu codifiquei essa senha em uma imagem de um raio-x Uma radiografia Eu te conheço e tenho certeza que você conseguirá descifrar isso sem problemas Só mais uma coisa E este é o meu último pedido Espero que você nunca tenha que me ver nesse estado Mas se acaso você me encontrar nessa forma horrenda Eu imploro que me tire deste sofrimento Espero que me entenda Obrigado, Aida Unicamente seu John Caraca, Aida traiu o Leon Estou brincando Ai, que doideira John, então John e o... Assim é Aida Em algum desses cantos por aí Mudar as posições das radiografias Por que eu apertei sim e não mudou a posição das radiografias? Aqui, ó Alex Beckett Eu posso colocar aqui o Gale Rolland Eita, eu mudei a posição das coisas e nem entendi Uma nota no quadro de avisos chama a sua atenção Ó, seria o reto primeiro Clark David o segundo, tá certo Que seria o esôfago Depois o fígado E o pulmão Tá certo, não? Tá? Deixa eu ver Ó lá, ó O reto Que seria o C Depois o... Esôfago Depois o... O fígado E depois o pulmão Tá certo, eu acho Eu acho que a porta eletrônica lá já tava se abrindo Será que eu tô viajando muito? Não é como se eu quisesse muito abrir essa porta também Olha, eu acho que já tá na ordem certa Só que falta alguma coisa pra gente colocar aqui, tá? Porque nada muda, cara Coloquei tudo na ordem certa Na teoria, ó E daí quando você acende aparece, tipo Há espaço pra uma radiografia Ou seja, falta uma ainda, né? E daí Alex, que seria o reto Em seguida o Clark David Que seria o esôfago Eu acho que é o esôfago isso Depois vem o fígado Eu acho que é o fígado E depois o pulmão É isso Tá na ordem certa Só que falta alguma coisa Do outro jeito fica aparecendo um botão pra apertar Quando você muda errado Só que esse botão não faz nada Então eu só imagino que não seja pra cá agora E eu lembro que tinha várias portas ali atrás Eu vi esse fã cheio de spray ali Eu só não peguei ainda Porque meu inventário tá bem cheio Não sei, na verdade, se é um fã cheio de spray Ou pode ser que seja outra coisa Mas eu vou ter que arrumar um jeito de resolver esse puzzle Tem mais portas pra cá Um símbolo semelhante a um gerador E está esculpido na fechadura É, todos eles com símbolo semelhante a um gerador Nem todos Essa portinha abre Hum, munição de Magnum Uhul, papai Não vou pegar ainda não Nossa, que cenário legal Monitores de LCD Eles deveriam ser usados pra indicar algo Parte de um cadáver em cima da mesa de operação Será que é parte ainda? Não é nenhum cadáver em cima Opa, peraí V-Act Anotações do pesquisador Eu ia ler Perseguidor Eu tô viajando muito forte Agora há evidências de que quando o hospedeiro perde a consciência O corpo entra em um estado de dormência Durante esse tempo, o vírus é ativado e rapidamente transforma e reconstrói a composição básica do corpo O hospedeiro, por fim, se torna uma criatura humanoide Nós o chamamos de V-Acts Sua velocidade e seu incrível desenvolvimento muscular são surpreendentes Após a transformação, ele se torna mais ágil e agressivo Quatro dos nossos pesquisados já morreram tentando alimentá-lo Transformando o lugar em um banho de sangue instantâneo Desde este trágico e terrível acidente Decidimos chamar essa espécie de Crimson Heads Ah, é os caras quando revivem de novo, né? Esse perigoso e precioso espécime não pode ser deixado aqui Temos de pensar uma forma de lidar com ele Extermínio não é uma opção Finalmente decidimos congelar o espécime E confinar o corpo dentro do porão do cemitério nos fundos da casa Ai Que isso?